Fazer um relato aqui sobre um episódio que aconteceu comigo em 2015. Em 2015, a cidade de Altos, Piauí, estava completamente tomada pelos marginais. Foi exatamente nesse período que começou essa invasão do PCC, essas organizações criminosas, a realmente tomarem de conta da cena aqui no município. Eles vinham por estradas rurais, adentravam a cidade e aproveitavam mulheres que estavam saindo para o trabalho pela manhã cedo, 6 horas, 5 e meia. Muita gente trabalha em Teresina, senhores também, pais de família. Indefesos, na hora que saem de casa, eles chegam com a arma e agridem a pessoa, forçam a entrar em casa e ali eles praticam todo e qualquer tipo de atrocidade que se possa imaginar. Eu fiz várias denúncias na época, eu tinha um programa de rádio com muita audiência, em uma rádio de Teresina e essa rádio tinha uma penetração muito grande em praticamente todas as cidades da região, da região da Grande Teresina e influenciava autoridades da área política, do governo, polícia militar, polícia civil. E aí, de repente, eu comecei a notar uma reação muito grande. Quer dizer, a gente estava lutando para defender, lutando para defender a população. Eu era vereador na época também e fazia todo aquele discurso, mostrava aquela realidade, entrevistas de pessoas que tinham sido vítimas. E quando pensei que não, eu estava sendo duramente perseguido pela polícia. Estava lá dando entrevista, associação de oficiais. Ninguém pode triscar, ninguém pode tocar na polícia do Piauí. Você faz uma crítica, já vem logo. Quer dizer, e outra coisa, nós não estamos criticando a polícia, o policial, o trabalho realizado por essas pessoas, que eu realmente reputo, considero que são pessoas abnegadas, trabalham de fato. A gente critica, é a instituição policial que despreza a vida. São os elementos da cúpula da polícia que desprezam o cidadão, que desprezam a segurança em benefício da política partidária, que transformam a polícia militar, a polícia civil, num puxadinho do Palácio de Karnak, para que o governador do PT possa satisfazer os seus interesses políticos eleitorais. É isso que eu critico, era isso que eu estava criticando na época. Mas, meu amigo, imagine a cacetada que eu comi de manhã, de tarde, de noite. Eles iam em tudo quanto era de rádio, iam na própria rádio onde eu trabalhava, aproveitaram o momento em que eu não estava. E outra coisa, eles são covardes. Muitos desses elementos da cúpula das autoridades aqui do Piauí, eles são covardes, eles não têm coragem de vir para um debate público com você. Ele só vai por trás, ele só lhe agrede. Quando eu não estava na rádio, dia de sexta-feira, eu tinha sessão na Câmara, e aí, sexta-feira, eu não comparecia ao programa, porque senão prejudicava o horário da sessão na Câmara Municipal. Aí, nesse dia, eles mandaram tudo que foi de líder de associação, de policial, não sei de quê, e lá, rapaz, foi um negócio assim, um samba do crioulo doido. E o que é que eu estava fazendo demais? Me diga. Porque esse Fábio Abreu não pode ser criticado, porque esse governador não pode ser criticado, porque o comandante da polícia não pode ser criticado, porque o delegado-geral de Polícia Civil não pode ser criticado. Não pode. Se você tocar nesse pessoal, é como se você estivesse cometendo um crime. E qual é o crime que tem num jornalista, num vereador, defender o interesse da sua comunidade, do seu Estado, que era o que eu estava fazendo naquele exato momento? Pois não pode. Quando você faz isso, você está cometendo um crime de lesa pátria contra essas instituições. É o que eles dizem. Olha, comandante da polícia militar me impressionando, governo do Estado pressionando a rádio para me tirar do ar. Terminaram tirando, né? Na verdade, terminaram tirando. Em duas circunstâncias, por conta de críticas à polícia. A primeira vez foi da TV. Ainda na década passada, na década atrasada. E, por último, agora, em 2016, depois desses episódios que eu estou relatando para você. Meu amigo, aí passava aqui umas viaturas, um cabalhando para mim com uma cara ruim, o outro, quando chegava perto de mim, botava a mão na árvore e ficava rondando. E eu, o que é que eu podia fazer? Eu não podia fazer nada. Quando pensei que não, surgiu um boato aqui na cidade de que a polícia militar estava vindo prender o Tony Rodrigues porque ele agrediu a polícia, agrediu a hombridade da polícia militar. E que hombridade foi que eu agredi? Tinha conferido um título de cidadania para a autoridade da polícia militar, que nunca veio nem receber, que é o comandante, na época que hoje é deputado estadual. É ligado ao governador, não tem nada contra a pessoa, estou relatando o fato. Quer dizer, politizaram a polícia militar. Um conhecido meu, que é também oficial, de alta patente, chegou a vir fazer um pronunciamento, eu convidei para poder esclarecer, porque eles encheram a cidade. Quer dizer, tem muito bandido em autos, tem muito bandido em Teresina, tem muitas armas circulando. Como é que essas armas circulam? É isso que eu questiono. Como é que essas pessoas podem andar, entram num ônibus armado? Não tem polícia em todo lugar, não pode ter polícia em todo lugar, mas é lógico que não pode. Mas tem que ter polícia em algum lugar. Tem que ter uma ação de inteligência da polícia para combater a criminalidade de alguma forma. Como é que os países europeus conseguem reduzir os seus níveis de criminalidade? Tem crime? Tem. Mas não nessa quantidade que nós temos aqui. E não da forma como eles praticam aqui, entrando das residências a qualquer hora do dia ou da noite, para violentar as famílias, para agredir as famílias, molestar, como nós mostramos aqui recentemente, nesse canal. É que quando você fala, o pau canta aí em cima de você. Eu sei o que eu estou dizendo aqui, mais cedo ou mais tarde, agora, nesse exato momento que nós estamos falando aqui, alguém da cúpula deve, sem nenhuma dúvida, estar tramando alguma coisa contra o jornalista Tony Rodrigues. Alguma campanha de desmoralização, alguma tentativa de intimidação. Entendeu? Eu não sei nem por que é que eu continuo com isso. Eu acho que é porque a gente não pode parar. Eu tenho um sonho de ver uma sociedade melhor, mais justa. Foi por isso que eu entrei na comunicação, por isso que eu entrei no jornalismo. É por isso que eu faço esse canal. É por isso que eu não me aquieto, não calo minha voz diante de tantas e quantas atrocidades que acontecem aqui nesse estado. Mas, sinceramente, às vezes eu fico pensando, meu Deus, vale a pena diante das perseguições atrozes de que você é vítima, processos judiciais, imagine, 50 processos judiciais. Você responder sem crime nenhum, só porque faz crítica ao governo. Eles criam um processo por calúnia, injúria e difamação, movimentam bancas milionárias de advocacia contra você, que conta com o apoio, o concurso de alguns advogados, amigos abnegados, que fazem o pro bono, porque eu não posso pagar. Chegou num certo processo aqui, em que o governo, por conta de críticas que eu faço, em face também da segurança pública, chegava a me pedir 100 mil reais de indenização. Imagina se eu posso pagar 100 mil reais de indenização. Eu nunca nem vi a décima parte desse dinheiro de uma vez só. Eu sou um trabalhador, sou um operário da comunicação, um jornalista. Então, é isso, pessoal. Eu fico, assim, às vezes triste, venho aqui fazer esse desabafo, mas a verdade é que não sei se vale a pena, talvez eu esteja cometendo uma grande impropriedade mesmo, talvez seja errado criticar, deixa do jeito que está aí, deixa a polícia invadir, aliás, deixa o bandido invadir a casa do cidadão e a polícia enfrentar o bandido de peito aberto, como acontece na grande maioria das vezes aqui no Estado. A gente sabe que tem policiais aí que fazem esse trabalho, assim como eu que sou jornalista, fazem esse trabalho abnegadamente como policiais, porque amam a polícia, porque amam a segurança, mas colocando a sua própria vida em risco. Só que essa parte eles não vão colocar, essa parte eles vão tirar, como de fato tiraram, botaram 30 segundos, aí botaram na época, né? Veja só o que é que esse mau caráter fala sobre a polícia. Aí fazia uma parte em que eu criticava a falta de estrutura, mas não os policiais, porque eu não sou capaz de fazer um negócio desse, desconhecer o trabalho que muitos deles realizam. Sei que tem muitos que são canalhas, igual os chefes, igual muitos dos chefes, que nem todos são também, mas a grande maioria trabalha e coloca a vida em risco para nos garantir um pouco que seja de sensação de segurança, que segurança mesmo nós não temos. Segurança mesmo é um sonho distante aqui para o nosso estado do Piauí. E principalmente depois da politização feita pelo governo do estado do PT, até denúncias de acordo com o PCC em nível nacional, saiu no programa do Datena. O Datena chegou a fazer esse... Olha, lá no Piauí, o secretário de Justiça fez acordo com o PCC para pacificar o sistema prisional, as penitenciárias, porque senão o PCC ia tocar fogo nas cadeias, nas penitenciárias. Segundo essa denúncia, fez-se o acordo. Depois eu entrevistei um oficial da Polícia Militar, o Major Diego Mello, que é um desses grandes oficiais de reputação ilibada e que realmente trabalham pela segurança pública do estado. Ele me contando que denunciou várias vezes e foi processado também. É isso aí, pessoal. Para não ficar muito comprido, eu vou pedir que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Mas olha, uma coisa interessante, tá? Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores, marcando-os nas redes sociais, porque muitas vezes o YouTube não entrega. Eu não sei nem o que está acontecendo com a plataforma, porque os vídeos não estão alcançando a visualização albejada, a própria situação do canal crescendo como, assim, a passo de cagado, completamente a passo de cagado. Chega um momento em que ele cresce e depois diminui. Não sei se é o próprio espectador que está desinteressado nas temáticas que nós abordamos aqui. O pessoal não gosta de assunto sério, né? Porque eu vejo esses canais aí de humor, não sei o quê. O pessoal não quer assunto sério, não quer realidade. Talvez seja por isso. Ninguém quer a realidade ou pouca gente quer a realidade. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.